E aí, gente, tudo bem? Como é bom vocês? Bem, eu volto para mais Tokimena Sessions, Sharp, F.I., Encore, no Nintendo Switch. E... aqui. Tem alguma coisa que... Que eu preciso perguntar pra você. Você pode me ajudar. Ela tá bebaça. O que é de errado? Eu bebi demais. Lá, 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 lá. Um momento, ok? Eu ainda tenho um pouco de álcool no meu sistema da última noite. Eu não tô de ressaca. O quanto foi que você bebeu pra ficar assim? Ah, mais ou menos... Dois garrafões de xochu. Você vai ficar bem? Como você pode ver, eu estou ótima. Com certeza ela tá ótima. Eu entendo. Você quer que eu compre um remédio pra você, certo? Tem alguma coisa que você gosta em particular? Uma vádica com limão. Por favor, me dê uma resposta séria. Por favor, me dê uma resposta séria. Me desculpa. Eu pedi pra Tiki fazer uma cura pra mim antes. Pergunte pra ela, por favor. Ai, Deus. Ok, eu estou indo lá agora. Ah, eu te devo uma. Eu me levo duas. Ou três. Uhul! Mas será que chega quatro? Pam, 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 pam. E aí, Tiki? Yahoo! Oi, irmãozão. Alguma coisa errada? Ah, a Maiko tá bêbada. Ah, não de novo. Tá, já? Relaxe, não é nada. Que nós não tivemos que lidar antes. Ah, tem alguma coisa que eu posso ajudar? Quer dizer, tem alguma coisa que vai ajudar? Tem uma medicina que nós fizemos pra ela da última vez. Ah, eu posso ter um pouco dela, então? Eu esqueci como é que faz. Ah, parece que nós demos tudo pra ela da última vez. Nós vamos precisar ir pra Dolors Fia pra conseguir os ingredientes. Eu vou. Não posso deixar a senhora Maiko assim. Ela tem que trabalhar. Você é tão legal, irmãozão. Quem sabe o que ela vai fazer se nós deixarmos ela daquele jeito. Isso é verdade. Bom, tenha cuidado. Eu vou te mandar os detalhes dos ingredientes no topic. É. Não é legal quando o teu chefe tá bebaço no trabalho. Chego na porta? Claro. E aí? Os ingredientes da medicina são... Fungo ilusório. Fungo ilusório. Ostras ilusórias. Terra ilusória. Só isso. Só isso. Cogumelos, ostras e terra. Você consegue tudo isso em Daitama. Toma cuidado. Ok. Vamos fazer ela beber um... Um smoothie de terra e tal. Nada que um pouco de terra e fungo não resolva. E tu, guria? É Moe Kakatao, da escola. Oi, Itsuki. Você não acha que todo mundo sabe certo, certo? Não olhe pra mim assim. Ah, eu sou tão envergonhada. Eu acho que foi idiota ficar fora de forma. Eu deveria só dizer pra ele. Itsuki, você poderia me dar um conselho? Você sabe o Moteki Senpai, certo? Aquele que é um ano acima de nós. Nós temos aula no mesmo andar. Então eu vejo ele bastante. Ah. Os meus nervos. O destino é tão cruel. Porque você bringa com o meu coração inocente. Você está rindo. Você acha que isso é uma piada? Você é tão vergonhoso. Só esquece que eu falei alguma coisa. Ei, vocês estão ouvindo isso? Alô? Eu estou falando sério aqui. Então. A moda é que... Quando você está apaixonado. Você tem que ser direto. E dar a sua... E se confessar? Ou quer dizer... Quer dizer... Uma carta. Eu, Moe Kakatao. Solememente juro que eu vou executar a operação. Carta de amor escrita à mão. Itzuki. Por favor, me ajude. Você não me daria um pouco da sua grande e corajosa coragem. Para uma... Jovem garota indefesa. Saquei. Fio... A música seria ótimo para ela. Ahá. Eu já peguei os sonhos. Itzuki. Eu não sinto a coragem agora. O que eu deveria fazer? Ah. Eu acho que eu vou ficar doente. Você deu o CD para ela. Ahn? O que é isso? Ei. Essa é a Tsubasa. Me deixa ver. A Moe Kakatao está olhando. Transfixada nas líricas do CD. Essas letras... Eles estão falando comigo. É quase a minha exata situação. Eu estou sentindo alguma coisa. É coragem. Muito obrigado, Itzuki. Eu vou levar isso para casa e ouvir isso várias vezes. Missão completa. Mais magia. Senpai. Ok, ele ali. Então tá. Idol Sphere. Parece que os ingredientes que a Tiki mencionaram estão por aqui. Certo. Eu estou preocupado com a Senhora Marco. Vamos nos apressar. Bom. A Tiki nos mandou uma mensagem. Eu vou usar a estoma. Qual é a mensagem? Tem três ingredientes. Aham. Fique de olho aberto quando você anda por aí. Ok. Aqui não tem nada brilhando no chão. Deixa eu salvar. Caso eu entre. Numa batalha que eu não possa. Escapar. Com um bicho hard. Então tá. O que fazer. Quando você procura uma terra ilusória. Para beber. Para curar a tua ressaca. Por que que eles foram direto para. Usar coisas do outro mundo para curar a ressaca. Olha ela de novo ali. Eu não vou fazer. Obrigado. Eles não podiam só, sei lá. Usar umas curas mais tradicionais. Aqui tem um item. Isso é. Fungos. Ela tá me dizendo que só falta a terra e o resto, né? Será que isso não é uma forma de. Sei lá. Zoar com a Michael também. Para cá. Não. Não. Até agora nada. Não. Não também. Você tá me dando em ordem. Isso aqui é. A ostra. É. Bonitas. Olha só aquilo lá que eu não posso pegar. Porque envolve quebrar uma parede vermelha. Para a qual eu ainda não tenho o poder de quebrar. Para pegar aquele item ali e lá embaixo tem mais coisas. Ah não. É para cima que leva para baixo. Né. Eles queriam que tu caminhar bastante pela dungeon, né? Tu tem a quest que dá para repetir. Por algum motivo. Tá lá o item. Tu tem a segunda vez que tu anda pela dungeon, mas daí tu vai para o outro lado. Ah, acabou meu estômago. Vamos no auto-battle. É, até que o Kidinha tá dando dano no ataque normal. Interessante que o nível 1 é sempre instantâneo. Horseslayer de novo. Não, valeu. Tenho o Faking Breaker, eu tenho a Espada Fatal. Flux mais um. Não tenho usado muito, porque normalmente sessão vale mais, né? Session! Ikuza! Deixa eu... Quer saber? Não, porque daí eu vou... Capaz de ter que entrar em outra dungeon e não dá, certo? Por falar nisso. A Tsumasa com uma arma nova? Bloodlens? Não aprendeu nada? Põe ela no grupo, então. Casting. Não. Tira a Kiriya. Mate o bicho. Capaz do Toma encher a arma dele, hein? Bem pouquinho. Tu aprendeu o Life Drain, então? Magia, corpo. Rouba a vida. Ah, não. Não é isso que eu quero. Skewer. É, eu... Não tenho muito uso pra Life Drain. Agora. E tem... E tem... Terra! Tem uns parafusos e uns pregos nessa terra. Eles vão fazer a Maiko tomar isso. Esses são todos os ingredientes que a Tiki falou. Vamos entrar em contato com ela. Você ainda precisa, tá? Aham. Eu tenho todos os ingredientes, Tiki. Isso é ótimo. Volta pra cá. Ok. Belo adesivo ou... Sticker. Ou seja lá o que for. E daí é ali... Opa. É ali, né? Idolasphere. Daitama. Pra baixo. Que me deixa aqui, que é lá onde tinha os itens. Que eu não posso pegar, né? Mas... Volta. Que bom que nós temos Traport. Ah, o Debut Smile é... Um especial. Vamos lá. A Yarra também tem quests pra mim. Vai envolver matar um bicho mais forte do que eu posso, né? Bem-vindo de volta. Parece que você encontrou todos os ingredientes. Ah, por favor? O mais importante da terra é esse prego aqui. Deixa comigo. Eu vou fazer o remédio. Juntando um cogumelo, umas ostras... E terra. Ah! Ah, eu tô cansada. O remédio está pronto. Obrigado, Tiki. Vamos deixar a pose dela em paz. Você ajudou bastante. Você deveria se apressar pra senhora Maiko. Força isso pela garganta dela. Ela voltou ao trabalho. Ele fez ela beber a medicina. Ah, tão amarga. Uhul! Estou 100% de volta ao normal. Maiko Shimazaki retornou da terra dos mortos. Ah, graças a Deus. Nossa, isso funcionou muito bem. O que que tinha naquilo? Não pergunte. Desculpa, pessoal. Parece que eu causei muitos problemas pra você. É melhor eu agradecer a Tiki também. Sério, que tipo de ressaca? Precisa de uma viagem pra idolatria procurar. Por favor, não nos faça passar por isso de novo. Nós não somos seus pais, senhor Maiko. Mamãe, o Toma ficou zangado. Eu? Isso é muito ruim, Toma. Garoto ruim. Você tem que ser legal. Ah, que mulher irresponsável. Essa é a pior parte do meu trabalho. Ei, Itsuki. Você acha que a Maiko é irresponsável? Hum... Eu não diria assim. Não precisa pegar leve com ela. A Maiko foi beber com os executivos da indústria na noite passada. Para promover os talentos da fortuna. A conduta dela foi impressionante. Ouvi dizer. Ah, então foi por isso. Não apenas isso. Ela até negociou com a polícia a noite inteira. Para guardar a informação dos incidentes envolvendo miragens. Então nós somos capazes de lutar, porque a senhora Maiko nos ajuda de trás. É isso que você quer dizer? Ela tenta fazer com que ninguém note esse tipo de coisa. Mas eu pensei que você deveria saber sobre isso, Itsuki. Nós deveríamos ser gratos, então. É. Agradecido. Tudo certo, então. Estou me sentindo bem melhor agora. Graças a vocês. Vamos trabalhar duro hoje, como sempre. Oh! 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 Qual é? Você também, Itsuki. Oh! Bom trabalho! Job complete. Ah, senhora Maiko. Uh, Itsuki está 25. Maneiro. Bicho, eu disse que tem 46 de skill. Maiko Shimazaki virou a presidente Tipsy. Não é bem bêbada. Drinking Connections. Você ganha mais dinheiro vendendo itens. Legal! E tu é a Yaka? O que você quer? Sim, ela voltou e a Tsubasa ficou uma modelo melhor. Eu vi um rumor que está me incomodando. Você pode checar dele? Obrigado, Itsuki. Você viu falar do drama Love, Hate, Clichê? É um romance intenso que fala de amor e ódio. De um triângulo de amor e ódio que acontece em Toyoso. Dessa vez é Raita Torama, o escritor do show que está tendo problemas. Ele é famoso por escrever rápido, mas ele não foi capaz de fazer nenhum progresso com o seu script. Eu espero que ele só esteja com bloqueio de escritor. Eu ouvi dizer que ele sempre escreve no Shikafet Shibuya. Itsuki, você pode checar nele? Por favor, me conte tudo o que você descobrir. Todo mundo sempre faz coisa no café, né? Centro Shibuya mais rápido que o dano tem que atravessar a rua. Centro Shibuya, café, lugar novo, libera arena. E daí eu posso falar com os pessoais que a arena está aberta para eles irem lá. bem-vindo. O que eu devia pegar? Compre um Power Fee, então. É, parece que eu entrei para o lado errado. Uh, a sorte do aqui ficou alta. É. Mensagem da Maiko. Ok. Não compre. Então ele é esse cara aqui, né? Eu tenho que cancelar a equipe de filmagem. Criar um show especial para preencher o vazio. Me desculpar com os patrocinadores. Ah, não, é esse cara aqui. Catarsis. Indo para um sinal sublime. Nada vem para mim. Só vou escrever qualquer coisa. Poligamia, de repente, fica legalizada e Koichiro, Nanami e Makiko se casam. Eles vivem felizes para sempre. Crom. Sim, parece que a performance dele foi roubada. Nós devemos contar isso para a Yaha. O Aceta está aqui. Vamos contar isso para a Yaha. Que nível vai ser os bichos? Nível 30 e poucos? Eu sei que ela voltou. Você contou para ela. Justamente o que eu pensei. A performance dele foi roubada. Eu pensei para ele. eu pedi para a Tiki investigar também. Ela sentiu alguma coisa no 106. A miragem pode sair lá. Por favor, recupere a performance dele assim que puder. Estou contando com você, Itzuki. Antes disso, Harajuku. Tem alguma quest aqui? Dona Dona Dona. Dona Dona. Crepes Dia. Arena. Eu usava a Lema para formar minhas armas. Bom. Vamos ver o mapa daqui. Não tem nenhuma set quest. Que roupas que eu posso comprar? Possivelmente, né? Loteria de anjo? Os pôsteres, né? Eu tenho um meu marco. Reincarnation. Eu posso conseguir roupas de essa ou são só pôsteres? Eu não me lembro. Comprar. Rainha Dominante. Labyrinth Rock. O Toma tem coisa aqui. E o Skull Life. Ele tem que comprar por algum motivo o uniforme dele. A Tsubasa tem o Shine Feel. Sky Blue Smile. E eu tenho Skull Life. Vamos com o Labyrinth Rock para queria. Pode investir já. Eu não posso comprar aqui. É. Tá de boa sim. E me deu três mil marques. Eu quero a loteria. A Chiki. Feel. E um prêmio de consolização porque eu tenho alguma coisa repetida. Legal. Uma saída aqui no meio. Uma saída do outro lado da rua. Eu tenho que voltar para uma idolatria. Então eu vou todos os caras que vai para a arena também? É o Fantasminha do 76, a Guria. Talvez o Grandão para dentro. Uma arena em Uruhara. Participar na arena custa dinheiro e você vai ganhar recompensas depois ganhar diversas batalhas. Se você morrer é game over como se fosse uma batalha normal. Tenha coitado. Bem-vindo à arena. Essa é a primeira vez aqui. Quer uma explicação? Não. Ok. Sem explicações. Selecione a categoria que quer desafiar. muito obrigado. Eu tenho que vir aqui para falar contigo. Bom dia. Como você vai? Eu sou recepcionista para a arena. Eu ouvi que um Pegasus apareceu em Shibuya. Se tivesse sido em Harajuku, talvez eu seria capaz de chamar atenção para a arena. Que pena. tem alguma coisa que você quer pedir? Aham, para ser justo não pode usar itens. Você não pode sair da arena enquanto está acontecendo. Sem pausas. você não pode mudar seu grupo. Seja completamente preparado. E você ganha pontos. Itens são proibidos, não pode mudar de equipe. E não tem recompensa se você quiser escapar. Mais alguma coisa? Em Cores. Se você quiser manter a sua vitória, você pode pedir um Bis. e continuar mais batalhas. A recompensa não vai duplicar, vai triplicar. Sim. Você pode fazer dois Enchores. Mais alguma coisa? Colicionar moedas da arena vem com as seguintes avantagens. Tear of Friendship. Ah, me dá pontos de estrela. não é? Tomos, Lady Emblem, Clap Track, Tyrant Emblem, Herald Emblem, Kissing Emblem, Promised Quartet, Large Gold Bar. É, o que você ganha vai ter? Tu ganha títulos por comprar coisas. Legal. Mais alguma coisa? Ah, isso é uma realidade. Nosso primeiro humano aqui. Meu coração está batendo muito rápido. Essa arena é aberta abriu há pouco tempo, mas ainda está sendo procurada por humanos. Essa é a fama que eu queria. Essa é a chance para o negócio. Nós precisamos melhorar nosso conteúdo e atrair mais humanos. Ah, eu sei. Você poderia achar miragens que parecem são livres e trazê-los para a arena? Claro, recompensas vão ser dadas. Obrigado. Então, por favor, faça o seu melhor. Te vejo amanhã. Legal. Eu vou ficando por aqui hoje, gente. Espero que tenham gostado. Chegou até aqui. Se inscreve no canal para mais vídeos assim, dá um like, deixa nos comentários o que você achou, toca as notificações e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.